Bom dia, Jordana! Bom dia a todos! Eu sou Fernanda Bartolomeu, sou odonto, pediatra e atuo na promoção da saúde bucal desde o início da vida. Mas quando começar a cuidar do bebê? Na verdade, o melhor mesmo é iniciar durante a sua gestação. Mudanças fisiológicas e comportamentais afetam todo o ambiente bucal da gestante e colocam em maior risco de agravar problemas odontológicos. Essa saúde bucal alterada altera tanto a saúde quanto a qualidade de vida da gestante, mas pode levar a complicações no parto e afetar a saúde e desenvolvimento do bebê, inclusive a sua saúde bucal. Por isso, o ideal é fazer o pré-natal odontológico integral. O tratamento é super seguro, sem contraindicação e é essencial. Nesse período, além dos procedimentos preventivos e curativos, se necessário, o dentista ou odonto-pediatra fornece orientações super importantes como nutrição, amamentação e os primeiros cuidados com o bebê. Isso afeta toda a sua saúde, pode reduzir cárie, inclusive algumas doenças crônicas da sua vida adulta. Então, se você está gestante ou pretende engravidar, marque a sua consulta odontológica e melhore a saúde das próximas gerações. Eu espero ter esclarecido esse mito e bom final de semana para todos!